É exatamente 7 horas e 45 minutos e vamos à palavra de Deus nesta manhã, não é? Que bom que você já está aí de coração preparado e eu entendo que orando também não é fácil, o desafio é grande, não é? Mas vamos dar continuidade, iniciamos a semana passada, o tema da reflexão de hoje permanece o mesmo, jantar em Betânia e a adoração e a gente hoje, por continuarmos, faremos a parte 2, não é? Então abra sua Bíblia aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14, continuando, não é? E vamos ao versículo, a partir do versículo 3, hoje, não é? Nós fomos a semana passada até o versículo 3 e hoje daremos continuidade a partir dele. Então vamos lá. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um guento de nardo puro de muito preço e quebrando o vaso lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez este desperdício de um guento? Porque podia vender-se por mais trezentos dinheiros e dá-los aos pobres e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-me a um giro meu corpo para a sepultura. Em verdade, vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Aleluia! Que gostoso, né? Quando a gente vai lendo a palavra de Deus, mergulhando nos detalhes, vai sentindo a presença maravilhosa. E eu entendo que Ele está aí com você também nesta manhã. Aleluia! Ai de nós, se não for a sua presença, dependemos totalmente dEle. Aleluia! Nós queremos iniciar aqui como introdução uma pergunta, não é? Para mim, primeiramente, né? Ela foi feita a mim, o Espírito Santo, quando eu estava no preparo desta reflexão. e vou compartilhar com você, perguntar a você, você aí, você aí, você de lá onde você está, não é? E não precisa responder alto, se você talvez estiver acompanhado ou acompanhada de outras pessoas. Não se preocupe, responda na sua consciência, nos seus sentimentos. E eu entendo que esta pergunta, ela será um contínuo. Vai valer a resposta de agora, do momento, mas eu acredito que às 24 horas, esta pergunta, ela vai ter que sempre ser respondida. Então, vamos lá. Quando nos sentimos atraídos pela presença de Jesus, o que fazemos de nossa parte, física ou espiritual? Qual a nossa correspondência? Quais as nossas reações? Esta pergunta é pessoal, é de dentro, aqui, agora, não é? Para mim própria e para todos nós. Quando Jesus, humanizado aqui na Terra, ele, em sua missão, vários lugares, trabalhava diversas formas, ele estava sempre visitando lugares diferentes ou caminhando em lugares diferentes e há registros aqui dentro dos evangelhos de histórias das pessoas que eram sempre atraídas pela presença de Jesus. Tipo, vamos dizer aqui um exemplo, olha, sabe quem está na sinagoga hoje? Chegou ainda agora há pouco, ou está chegando, ou já está lá? Jesus, eita, Jesus, corre e vai até lá. Ou, sabe quem vai passar aqui na rua hoje? Jesus. Olha, sabe onde é que ele está? Ele está na praia. E a gente vai ver registro de multidões. Muita gente, às vezes, até impedia da caminhada um pouco de Jesus, não é? Para ficar assim, em meio a eles, de tanta gente. Ele subiu ao monte, está lá em cima, vamos, vamos até lá. E essa presença gostosa, essa doce presença maravilhosa, atraía multidões. Sinagoga, barquinho, praia, montanha, dentro de uma casa, numa árvore, vários e vários desertos também, lugares difíceis. Às vezes, Jesus precisava até se esconder um pouco, ou escapar um pouco, porque era sempre arrodeado, rodeado de gentes e muitas gentes. Mas aqui fica o encaixe da pergunta que eu fiz aqui ao introduzir, não é? E aí, se eram atraídos pela presença do mestre, ali, não importava o cenário, qual seria a correspondência deles e delas? conforme as histórias contadas aqui, através dos evangelhos, as reações eram diversas, muitas vezes positivas, a maioria das vezes, não é? Em adorá-lo, não é? Em tanta coisa boa, mas tinha também as reações negativas. Eu fiz até aqui uma anotaçãozinha, e eu vou puxar essa ajudinha aqui, pra junto de mim, vem cá, ajudinha, até pra compartilhar com vocês. Tinha gente que corria, Jesus tá ali, vou lá. Mas, quando se aproximava, ficava ali, dentro do cenário, aonde Jesus marcava a presença, mas não passava de um curioso, de uma curiosa, em observar em detalhes ali, jeito de Jesus, o que falava, o que ele operava, como ele agia, e a coisa terminava na curiosidade, pronto. Tinha outros que, ia mais um pouquinho, ele observava em detalhes, e abria a boca para comentar até murmurações críticas, e até fazia grupinhos, nas histórias aqui dentro dos evangelhos, a gente vai encontrar, grupinhos que se juntavam, ele tá dizendo isso, e por que ele faz assim, e ele não é Deus, e tal, e tal. Muitos, estavam ali, e além de ouvi-lo, olhar pra ele, sentia também, aquela vontade de, tocá-lo. que gostoso, e fazia até força, havia gente, muita gente, mas fazia de tudo, de tudo, entre a multidão, se apertava o suor correndo, o odor da multidão, mas eu quero tocá-lo, tocá-lo, nas vestes ou na mão dele, não se satisfazia apenas, só no seu olhar. Tinha outros, que ficava apenas, a ouvi-lo, ouvia o tempo todo, e saiam dali diferente, mas outros, ouviam, e ficava só no ouvir, ali terminava, tudo, e embora, que não viu nada, ou não ouviu nada. Tinha aqueles, que, queriam ir, para o cenário, onde estava Jesus, porém, mantinham-se distância, ficavam apenas, a observá-lo de longe, mas tinha aqueles, que queria estar juntinho, juntinho dele, mas a multidão aperta, o calor está grande, e as pessoas estão, até parece que, um pouco machucando Jesus, tem expressões aqui, de histórias, que dizem que, é, tinha gente, que se arrojava, e o dicionário, nos explica, que o arrojar, era se jogava, porque queria ele, ele, e era tão gostoso, ah, mestre, que doçura, que maravilha, poder te tocar, estar juntinho, aqueles, aqueles que, queria estar juntinho, mas adoravam, também, a ele, mas tinha aqueles, que ficavam, perto, mas planejando, o mal, para pedrejá-lo, combinando, até, em coxiços, ali, para, fazer um mal, a ele, e matá-lo, tinham, às vezes, um pouco de temor, para não matá-lo, na frente dos outros, mais, ficavam armando, ali, projetando armadilha, para, numa oportunidade, pegá-lo, a intuição, era essa, estava no cenário, fora, atraído, pela sua presença, mas, quando chegava, perto dele, era apenas, para planejar, o mal, outros, e outras, gostavam, de, estar perto dele, para servir, aquilo, com seus bens, e era assim, outras, e outras coisas, e por isso, que eu fiz a pergunta, e qual é a sua reação, em, sua correspondência, se você gosta, da presença dele, se você, é atraído, mas, o que você faz, como você, corresponde, você, aproveita a oportunidade, naquela época, que ele, 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 humanizado, meio ao povo, o povo, podia vê-lo, tocá-lo, o povo, podia, senti-lo, o povo, podia, ouvi-lo, a sua voz, hoje, não o vemos, nem o conhecemos, a sua face, nem o tocamos, porque somos mortais, e estamos batalhando, para avistá-lo, um dia, mas, pela fé, aleluia, sentimos, a sua presença, tão gostosa, obrigado, amor, ah, não tem gente, como não sorrir, como não se alegrar, como não sentir, esse gozo, aleluia, e vem com a gente, e por isso mesmo, vamos entrando aqui, na história, em mais um conto, de uma história, em mais uma narrativa, a respeito, de sua presença, em que ele marcou, o cenário, era numa aldeia, chamada Betânia, como lemos, não é, vamos aqui, lembrar você, Evangelho de Marcos, capítulo 14, eu li, a partir do versículo 3, estando ele, em Betânia, não é, assentado, ele estava numa posição, assentado em uma mesa, não é, para ali, a ser servido, um jantar, e, diz até o personagem, é, a casa dele, né, que era Simão, o leproso, a história fala apenas, é, sobre ele, o identificando apenas, que era a casa dele, então, vamos lá, quero compartilhar com você, e você que já sabe, da história, vai dizendo comigo, os personagens, que estavam ali na casa, no momento do jantar, o personagem principal, Jesus, a casa era de Simão, o leproso, possivelmente estava, mas não há clareza, se ele estava presente, no jantar, ou não, mas era a casa dele, não é, podemos acreditar, que sim, mas havia também, a presença, até João, dá mais detalhes, vem para João, capítulo 12, e diz assim, foi, pois Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, o versículo 1, aí, a presença de outro personagem, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara, dos mortos, fizeram-lhe, pois, ali, uma ceia, era um jantar, aí, estava também presente Marta, que estava servindo, Lázaro, era um dos que estavam com ele, à mesa, não é, e havia também, a presença de Maria, irmã de Marta, e de Lázaro, nós falamos muito sobre ela, a semana passada, mas, havia também, a presença desses aqui, os discípulos, e, não se pasmem, de que, a partir do versículo 4, é que, é, a narrativa, fala sobre eles, e já fala sobre, uma atitude, da parte deles, algo ruim, podemos dizer, assim, e, assim, inesperado, porque, poderia se esperar, até de outra pessoa, mas, quem eram os discípulos? Eles eram, seguidores de Jesus, aqui, é bem claro, tanto Marcos, como Mateus, e o Evangelho de João, que nos traz a, a narrativa, dessa história, diz que, estava a poucos dias, da morte de Jesus, então, significava que, estava se completando, os três anos, do ministério de Jesus, e, esses discípulos, haviam bom tempo, que, vinha caminhando, com Jesus, não é, e, aprendendo, e, eles, estão marcando, também, presença, nesse jantar, possivelmente, muita comida, havia ali, não é, eram doze discípulos, mas, vem comigo, e, entra aqui, no detalhe, de, quando a narrativa, fala sobre eles, ao contar sobre eles, aí, diz assim, e, alguns, ouve, que, em si mesmo, se indignaram, e disseram, para que se fez, esse desperdício, de um guento, repare, que, a narrativa, já, já fala, quando fala, sobre eles, já, fala, sobre, esta murmuração, esse momento, de xingamento, um momento, de crítica, por quê? Porque, entre os presentes, ali, no jantar, volte, ao versículo 3, apenas, uma mulher, e, João, fala, quem era, esta mulher, Maria, se aproxima, de Jesus, com um vaso, de alabastro, este vaso, continha, um guento, de nardo puro, ela, quebra, o vaso, e, derrama, sobre a cabeça, de Jesus, um guento, de muito dinheiro, Mateus, também, fala, sobre isso, vem com a gente, para o evangelho, de Mateus, capítulo 26, versículo 7, diz, aproximou-se dele, uma mulher, com um vaso, de alabastro, com um guento, de grande valor, e, derramou-lhe, sobre a cabeça, quando, ele, estava, assentado, à mesa, João, diz, aqui, que, quando, ela, fez esta atitude, então, Maria, o capítulo 12, versículo 3, de João, diz, então, Maria, tomando uma libra, de um guento, 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 muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés, com seus cabelos, e encheu-se a casa, do cheiro, do um guento, então, foi, tipo, quase um banho, em Jesus, muito merecedor, e, depois, dessa atitude, de Maria, não é? Então, aparece, aqui, agora, contando, sobre a atitude, desses discípulos, gente, que coisa feia, reparem, que eles, não respeitam, nem se resguardam, ao menos, nem se lembram, ao menos, que estavam, na presença, de Jesus, é como, a gente diz, de alguém, meu Deus, nem se comportar, ao menos, na frente, essa pessoa, sabe, se comportar, viu, que ela falou, viu, que ele disse, viu, qual foi, a expressão, nem se controla, que ausência, de equilíbrio, que falta, tão grande, esses homens, que viviam, acompanhando, Jesus, seguindo, ele, aprendendo, com ele, estavam, ali, presentes, e, quando Maria, faz, essa atitude, linda, em gesto, de adoração, de carinho, de gratidão, de amor, porque, inclusive, o irmão dela, que havia morrido, e Jesus, o havia ressuscitado, estava presente, ali, na mesa, sentadinho, perto de Jesus, e, quando ela faz, essa atitude, linda, não foi, nenhum dos discípulos, que fez, eles, se indignaram, e, a coisa, foi, tão feia, que, os três evangelhos, registram, confirme, comigo, aqui, vem, para Mateus, e, o versículo 8, do capítulo 26, de Mateus, diz, e, os seus discípulos, vendo isso, eu vou repetir, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Marco, diz, aqui, na sua narrativa, onde lemos com você, voltando aqui, no capítulo 14, e, o versículo 4, diz, e, alguns, ouve que, em si mesmo, Mateus, leva a entender, que foram todos, os discípulos, de Jesus, Marcos, diz, que, registra, que foram, alguns, e, João, destaca, vem com a gente, aos detalhes, de João, é gostoso, né, é bom, a gente, observar, estes detalhezinhos, e, mergulhar neles, porque, João, destaca, sim, versículo 4, do capítulo 12, do evangelho, do João, diz, é, então, um dos seus discípulos, e, até, identifica, o nome Judas, Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse, versículo 5, por que não se vendeu, este ungüento, por trezentos, e, não se deu, aos pobres, bem, gente, ou um, ou alguns, ou todos, conforme, as narrativas, aqui, cada um trouxe, o registro, de seu jeitinho, mas, o destaque, aqui, da atitude, desses discípulos, foi terrível, queremos, queremos, comentar, aqui, com você, querido ouvinte, querido telespectador, a respeito, desses registros, dessas narrativas, quando diz, os discípulos, ou alguns, ou apenas um, possivelmente, um apenas falou, mas, lembre, que há reações, de críticas, murmurações, indignações, que não são faladas, que são faladas, pelo olhar, pelo gesto, e, possivelmente, resumindo, tudo aqui, dentro do registro, de cada narrativa, deve ter acontecido isso, apenas Judas falou, mas, os outros, criticaram, com o olhar, os outros, criticaram, com o gesto, com a expressão, discípulos, de Jesus, com o olhar, diferente, do olhar, de Maria, o olhar, deles, para Jesus, era um olhar, de apenas, mais um, dali, dos convidados, como eles, mas, o olhar, de Maria, foi um olhar, de ver Jesus, como um homem, Deus, como um Deus, e que era, sim, muito merecedor, de receber, de ser adorado, de derramar, sobre ele, aquele ungüento, tão caro, que decepção, dos discípulos, gente, que coisa, terrível, poderia, se esperar, isso, de outros, de outras pessoas, que, não caminhavam, tão juntinho, de Jesus, mas, exatamente, dos discípulos, que terríveis, que foram, tanto tempo, andando com Jesus, já se aproximava, o momento, da morte, estava, estava se aproximando, o momento, de findar, o seu ministério, na terra, e esses homens, ainda, andavam, desconfiando, desacreditando, de Jesus, o olhar, deles, foi um olhar, como que, para qualquer, é, tanto, que, eles, aqui, comentaram, por que, não se vendeu, por que, não deu aos pobres, sabemos, que, naquela, naquela época, as gentes, do tempo de Jesus, eram muito cercados, por leis, leis duras, leis, que eram exigidas, e cobradas, de seus líderes, e uma das cobranças, era muito, sobre os recursos, das pessoas, eles, eles, mandavam, nos bens, das pessoas, nos gostos, das pessoas, nas, nas vontades, das pessoas, e se a pessoa, possuía, tipo, um perfume, desse, muito caro, então, ele deveria, vender, e repartir, com os pobres, as leis, eram muito, cobrantes, assim, muitos, exigia-se, muito disso, então, os discípulos, ainda andavam, com este olhar, de leis, que coisa, seguindo, Jesus, gente, tanto tempo, e, caminhando, ouvindo, sentindo, aquela presença, tão linda, tão gostosa, receberam, tantos, benefícios, ficavam, admirados, com os milagres, que Jesus, operava, que eram, grandes, e, claro, que, quando Jesus, fazia isso, era a atitude, de Deus, porque ele, é um Deus, e, eles, não tinham, ainda, este olhar, e, a coisa, foi tão feia, que, aqui, o versículo 5, de onde, estamos aqui, comentando, a narrativa, de Marcos, eles, começam, a xingar, tanto, ela, que, o destaque, aqui, que, bramavam, contra ela, mas, olha, as lições, de Maria, aleluia, 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 como, a gente, aprende, gente, aleluia, aleluia, não bota, cara feia, não se defende, não se desculpa, não corre, do ambiente, para se esconder, não demonstra, atitude, de dengosa, não, 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 não discutiu, não quebrou, os cacos do alabastro, na cabeça, de tudinho, porque, estava xingando dela, não, não, este momento, aqui, parece que, ela, desaparece, um pouco, em questão, de fala, de reações, de expressões, e que coisa linda, porque, a confiança dela, era tão linda, tão grande, em quem, ela tinha, estava praticando, atitude, de adoração, e fez, muito bem, em permanecer, calada, quieta, nem com cara, de dengo, nem com estorvamento, de temperamento, de discutir, botar o dedo, na cara, dos discípulos, porque, a pressão, ali, foi terrível, todo mundo, de olhar, ou expressão, ou fala, diz aqui, olha o detalhe, bramavam, contra ela, não entenderam ela, foi descarregado, nela, a atitude, nenhum ali, fez aquela atitude, apenas Maria, e ela, não faz, nenhuma reação, João, detalha, é tão lindo, e é gostoso, que ela, unge os pés, de Jesus, inclinada, pega os cabelos, e começa a passar, os cabelos, com muito carinho, feminino, nos pés, adora, adora, aí passa os cabelos, possivelmente, eram cabelos longos, inclusive, conforme a lei, mulher judia, não podia estar apresentando, cabelo solto, nem expondo, porque, elas deveriam fazer isso, para os maridos, no secreto, das suas casas, mas, ela estava adorando, Jesus, pouco importava, e ela passa, os cabelos, e o detalhe, aqui de João, diz, se encheu-se, a casa, o perfume, tomou conta, do ambiente, mas, a indignação, dos discípulos, fedeu, e aí, entra Jesus, na cena, aleluia, Jesus, nunca nos deixa, segura aí, não precisa se defender, se desculpar, não, não precisa, bater boca, se você está adorando, servindo ao Senhor, tentando dar o seu melhor, e alguém não compreende, alguém xinga, e alguém acha ruim, e você, vou dizer-lhes uma, vou botar o dedo na cara, não, 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 não faça isso, olha a lição de Maria, Jesus em cena agora, agora é Jesus, aleluia, está gostoso, que doçura, é a presença do nosso amor, aqui com a gente, fala de Jesus, Marta servindo jantar, ali, não sei se estava comendo, aí Jesus olha para eles, versículo 6, Jesus, porém disse, deixai-a, repreensão, para que amolestais, duas coisas, duas repreensões, deixem, deixem, e a coisa não só resumiu em deixe, para que amolestais, é tipo, cala a boca, não fala mais nada, deixa ela aqui, ah, ah, que Jesus lindo, ele sabe como defender, aí Jesus detalha e destaca, para repreensão, olha, eu gosto dos detalhes do mestre, o momento, ele sabe tratar bem direitinho, na mesa, sentado, aí ele trata com os discípulos, deixem, não molestem, agora olha para ela, agora ela, ela aí falando para ele, ela fez-me, olha a particularidade, olha o valor, gente, olha a honra que Jesus estava dando, somente ele é quem vai honrar as suas obras, somente ele é quem vai dizer se você faz bem ou não, olha a lição, nada de estar se propagando, se elogiando, eu fiz, eu faço, comigo é assim, não, não, olha a lição, foi Jesus, ela caladinha, não se vê, fala de Maria aqui no texto, em canto nenhum, nem aqui na narrativa de Marcos, nem na de Mateus, muito menos na de João, ela fez-me, boa obra, porque sempre, tendes os pobres convosco, e poderes fazer bem, quando Jesus disse isso, Jesus não estava menosprezando os pobres, Jesus não estava desvalorizando, Jesus estava ali falando como Deus, trazendo a consciência deles, de que tudo ali estava passando, o olhar de Maria, foi um olhar de aproveitar a oportunidade, foi um olhar que ela sentiu que era a última vez, Jesus não ia mais jantar em canto nenhum ali, nem em Betânia, nem em lugar nenhum, ele ia morrer, ressuscitar, estar em seu corpo glorioso, e depois foi embora, gente, oportunidade, passa, tem coisa de Deus na vida da gente, que pá, ou você aproveita, ou não volta nunca mais, passou, já era, já foi, ou fez, ou não fez, e o olhar de Maria, foi isto, por isso que ela deu prioridade, sabia ela que ele não ia mais jantar ali, ele não ia mais estar ali no meio deles, jantando, nem conversando, nem pertinho, então Jesus repreende e diz, olha, os pobres, vocês vão ter sempre com vocês, quando quiser, mas a mim, olha a repreensão do mestre, mas a mim, nem sempre tendes, fala como um Deus, mais uma vez, depois quase de três anos de ministério, ensinando aquelas criaturas, falando para eles, operando milagres na frente deles, tinha momentos, gente de secreto, de conversinhas, privilégios, só Jesus e eles, eles e Jesus, explicando, tendo paciência, essas criaturas, ainda não haviam aprendido, que coisa tão séria, como o Espírito Santo nos fala nesta manhã, me sacode, lhe sacode aí, abra seu olho, a oportunidade está passando, é rara, está indo, é hoje, não é amanhã, amanhã não dá mais, não faz mais, não pode mais, não fala mais, não se move mais, não vê mais, como o Espírito Santo nos trata, e Jesus disse isso ali, mais uma vez, o olhar de, Maria não era discípula, ela era uma amiga, ela era mulher, mulher, Jesus sempre ia na casa, e Jesus dando lição a eles, outra coisa, gente, quem sabe lá, se eles, alguns deles ali, de possibilidade, não tinha um vaso de alabastro, escondido em casa, com perfume, nunca fez isso com Jesus, e Maria fez, segura aí nesta manhã, é, porque, olha, tem o vaso, tem gente que tem vaso de alabastro, no mundo, isso é a linguagem espiritual, entenda, o nardo está lá, é de valor, é uma coisa honrada, é algo precioso, mas, enquanto não for derramado, nos pés de Jesus, não vai ter valor, nunca vai servir, não vai passar de apenas um nardo, dentro do vaso, às escondidas, é gente que tem muito talento, que Jesus deu, são pessoas que, tem coisas, tão boas, tão preciosas, na sua vida, que foi presenteado pelo Senhor, mas nunca desenvolveu, nunca doou, então, não serve, sabe do mais, esse nardo aí, já está fora da validade, mas, na hora que você, se decidir, de dizer, vou dar para Jesus, vou fazer para a obra, vou quebrar, vou derramar, vai ter valor, mas, enquanto não fizer isso, vai ficar aí, dentro do vaso, é, é, quem sabe, que os discípulos, algum daqueles ali, escondidinho, claro que Jesus deveria saber, não tinha algum vaso, e nunca fez, e Maria ali, dá lição para todo mundo, aí, mais fala de Jesus, em defesa da Maria, esta fez, e Jesus é lindo, ela fez-me uma boa obra, olha a honra, olha o valor, de novo sobre ela, esta fez o que podia, antecipou-me, a ungiu meu corpo, para a sepultura, mais uma vez, falando como Deus, lembrando a eles, que já havia anunciado, sobre a morte, em verdade, vos digo, que em todas essas partes do mundo, onde este evangelho, for pregado, também, o que ela fez, vou repetir, o que ela fez, de novo, o que ela fez, de novo, o que ela fez, será contado, para a sua memória, e aí, o que é que tu estás fazendo, eu também, a gente está tudo passando, somos mortais, quando a gente passar um dia, o que é que as pessoas, vão poder contar de nós, qual é o perfume, que a gente está deixando, na estrada, qual é que, o que é que a gente, está deixando, para ficar, gravado na memória, do evangelho pregado, tem pessoas, que nunca vão à igreja, que nunca vão ler uma bíblia, não, mas, a nossa vida, o nosso exemplo, será um verdadeiro, evangelho, para eles, eles vão olhar, para nós, e se nós, formos exemplo, a gente, vai ser, uma luz, para que eles, sigam, a Cristo, pense nisso, que é que você, está fazendo, para deixar, para a memória, boa, dos que vão ficar, quero terminar, aqui, e dizer, com as palavras, de Jesus, e que possamos, seguir, ela fez, uma boa coisa, para comigo, façamos também, ela fez, o que podia, vamos fazer também, vamos, nos esforçar, o que ela fez, ficará, para a memória sua, vamos fazer, para deixar, alguma coisa, na memória, e o nome dele, somente o nome dele, será glorificado, amém, e amém, oh, aleluia,